Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Mas o malandro fechou o paletor, eu tive dor, eu tive dor. Quatro velas acesas em cima de uma mesa e uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. O céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes, muita batucada. O morro estava em festa, quando alguém caiu, com a mão no coração, sorriu. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu.